Ui Piranha, Agache mama, Com a Boca tu acompanha, Chupa ele todinho, Mama ele todinho com a boca tu arranha. Pega na borda, na borda, na borda, na borda docker, Debaixo, 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 debaixo da mesa Debaixo, 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 debaixo da mesa Debaixo, 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 debaixo da mesa Ai, que delícia quando mama em câmera lenta Ela mostra que é profissa Ui, piranha, agacha e mama Com a boca tu acompanha, chupa ele todinho Mama ele todinho, engole o leitinho E com a boca tu arranha Vecana, veca, na veca, na meca, na vipo lança Bota na botana, puta na boca, na boca e mama Vecana, veca, na veca, na veca, na vipo lança Bota na botana, botana, na botana, na boca e mama Ui piranha, agaje mama Com a boca tu acompanha Chupa ele todinho, mama ele todinho E com a boca tu arranha Ui piranha Agacha e mama, com a boca tu acompanha Chupa ele todinho, mama ele todinho E com a boca tu arranha Pega na me balança Bota na boca na boca na boca na boca e mama Tu vai babar Debaixo, 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 debaixo da mesa Debaixo, 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 debaixo da mesa Debaixo, 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 debaixo da mesa Ai, que delícia quando mama em câmera lenta Ela mostra que é profissa Ui, piranha Agacha e mama, com a boca tu acompanha Chupa ele todinho, mama ele todinho Engole o leitinho e com a boca tu arranha Pega na me balança Pega na me balança Pega na me balança Ui, piranha Agacha e mama Com a boca tu acompanha Chupa ele todinho, mama ele todinho E com a boca tu arranha É, 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 é nóis Pega na me balança A CIDADE NO BRASIL